Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e galera hoje é dia de falar de um dos jogos mais bem sucedidos né e com uma diversidade gigante de mods no PC, com criadores de mods aí constantemente encontrando aí novas maneiras de melhorar e também né, cagar na criação do nosso maravilhoso GTA V da Rockstar Basta a gente fazer uma pesquisa rápida de GTA V mods online e aparece aí uma quantidade aparentemente infinita de opções que variam aí de ajustes visuais do jogo até alteração na mecânica da jogabilidade Com tantas opções disponíveis pros jogadores de PC melhorarem a sua vida virtual do crime eu resolvi destacar nesse top 10 de hoje os melhores mods que fazem com que o GTA V pareça ser mais realista e incrível Enquanto alguns aí são simplesmente ridículos demais pra não mencionar Essa lista com certeza vai ser atualizada com frequência Mas claro, não deixe de comentar aí embaixo qual foi o mod que mais curtiu no vídeo tá Então bora conferir porque o vídeo tá apenas começando Bom galera, pra começar se você quiser tornar o processo de mods do GTA V muito mais fácil Eu aconselho que você primeiro explore o mod Script Hooks 5 tá Que por sinal é um mod que permite aí usar scripts personalizados pra alterar o código do jogo Ou seja, isso te dá o controle praticamente total sobre todas as mudanças que você quiser fazer no jogo Tipo assim ó, quanto dinheiro você tem, o quão rápido seu personagem corre Além de dar a capacidade de se teletransportar ou gerar qualquer veículo no game Mas ó, tenha em mente galera que esse mod não é compatível com o GTA Online por razões óbvias Então sempre que você entrar em uma seção multiplayer esse mod vai ser desabilitado Mas é lógico né, esse mod instalado ele fornece uma ótima base pra qualquer outro mod que você escolher adicionar depois Apesar do GTA já ser bastante caótico, sempre existe mais espaço pra deixar o negócio mais frenético Fala aí E eu sei que você já atropelou ou judiou aí bastante de muitos civis desavisados ao longo da sua jogatina no GTA Seja aí com lança-foguete ou atropelando, você se sente o bambambam da madrugada né jovem Agora é o seguinte, e se os pedestres revidassem isso, será que você estaria ferrado ou não? E é exatamente isso que o modo Riot, modo caos faz tá Ele permite que os pedestres aí revidem os seus ataques E se você tá achando que é de boa e fácil de controlar eles, você tá muito enganado tá Porque eles começam a se amutinar nas ruas, atirando em qualquer coisa que decide se mexer Além de dirigir tudo doido e imprudente tá ligado Sempre buscando causar confusão onde eles estiverem Você já pode modificar quais tipos também de armas vão ser permitidas pra eles usar E quantos civis né, vão tá se amutinando aí a qualquer momento Mas estejam avisados tá galera, o seu jogo vai falhar se você definir o valor de muitos civis aí amutinados tá Fora isso, se você quer deixar o negócio mil grau mesmo tá ligado Com muita loucura e um ambiente de guerra incontrolado, é só ativar esse mod Galera, tem muitos lugares no GTA que a gente queria explorar e que infelizmente não tem jeito Cês tá ligado né, seja por causa do design do jogo né Ou porque infelizmente a gente não chegou ainda em uma determinada parte da história Mas esse mod torna isso uma coisa do passado Afinal de contas, ele permite que a gente tenha acesso aí a todos os locais do game Pois é, depois de instalado, cê percebe que os lugares que você ainda não entrou Vai tá tudo marcado no mapa Facilitando então aí o acompanhamento de lugares que você já explorou Além de adicionar aí portas totalmente funcionais, elevadores e pedestres Esse mod aí inclui até mesmo interiores que foram cortados do jogo final É jovem, se você quer liberdade, esse mod é praticamente tudo Uma reclamação que muita gente tem no GTA galera, é a parada meio irrealista né, dos acontecimentos no jogo Por exemplo assim, a reação de como que um corpo é lançado quando ele é atropelado né Ou alguém tomando um tiro ou um muro na cara, tá ligado mano, é muito louco Enfim, alguns criadores de mods dedicaram aí muito do seu tempo né, pra afinar várias partes dessas experiências no game Então foi aí que eles fizeram o mod Ragdoll tá, que traz uma física absurda galera Com esse mod ativado, cê começa a perceber aí uma mudança notável em como que os corpos dos personagens aí né Vão reagir quando tomam um tiro, levam um soco ou ser atropelado Isso leva a experiência do game muito mais imersiva Afinal de contas, um headshot aqui, o personagem cai no chão na hora galera E quando uma explosão acontece perto das pessoas, elas cobrem o rosto e tapam aí os ouvidos né Em busca de tentar se proteger Enfim, o negócio é hilário e claro mano Esse mod faz parte daqueles mods que deixam aí o jogo muito mais realista na sua mecânica Mesmo depois de completar a história principal do GTA V né, que por sinal leva aí mais ou menos umas 30 horas Os jogadores podem querer aí um pouco mais de conteúdo pra acompanhar a campanha original do jogo E é aí que o mod The Red House entra, porque ele adiciona mais de 20 novas missões e um assalto ao jogo base Além é lógico né, de trazer guarda-costas que vão lutar por você Existe uma boa quantidade de missões diferentes né, como contratos de homicídio, limpeza de quadrilha e proteção E esse mod também aí inclui a atualização do The Blue House né Que acrescentou missões baseadas em stealth adicionais que sem dúvida vai incrementar sua experiência no GTA Sem dúvidas, uma das coisas favoritas dos criadores de mod é ajustar os efeitos visuais de um jogo né Quer que isso signifique fazer as coisas aí parecerem mais bonitas ou fazer com que tudo fique uma verdadeira merda O mod Natural Vision inspeciona aí os recursos visuais do GTA V Fazendo aí inúmeras alterações nos efeitos do clima, iluminação, as cores do ambiente né No mapeamento de tom, nos sistemas de armas, texturas de alta qualidade e muito mais galera Isso tudo é um esforço aí pra desfocar ainda mais a linha entre a fantasia e a realidade durante o jogo Claro né, se o seu PC der conta do recado Instalar pelo menos um mod que melhore os gráficos pode fazer com que o jogo antigo pareça completamente novo novamente E galera, vamos falar um negócio hein Fala sério, o negócio real é muito mais foda Outra coisa meio sem noção no GTA V é aquele monitoramento da polícia né mano Tipo assim, você dá um soco na cara de alguém e de repente em questão de segundos do nada já surge polícia pra tudo quanto é lado Esse mod de crime né, irrequilíbrio policial muda totalmente isso galera Porque é tipo assim ó Quando você atira em alguém, as testemunhas aí elas são obrigadas a tentar caguetar né Antes que comece aí a surgir polícia do nada, tá ligado Ou seja, se as testemunhas forem eliminadas também, então não dá nada Isso significa que você aí poderia muito bem se esconder das situações até que a polícia aparecesse Esse mod também inclui uma série de mudanças no comportamento da inteligência artificial dos civis Pra tornar aí os tiroteios mais realistas né E reduzir o tempo necessário pra você despistar os policiais Esse mod é pra aqueles que procuram fugir dos obstáculos da realidade e direto pras coisas boas Claro, algumas das 6 casas seguras incluídas no GTA V Que por sinal não são ruins hein galera Como por exemplo a mansão do Michael Mas mesmo assim, eu acho que vocês mereçam algo ainda melhor Eu tô falando do Marlowe Valley Safe House Que praticamente aí transforma né A casa do Michael no seu playground pessoal galera Aqui a gente pode contar aqui uns 3 heliports Uma pista de tamanho médio Garagens e áreas aí de estacionamento suficientes Pra armazenar mais de 50 carros Além aí de um apartamento interativo Uma garagem de afinação Um bunker militar Um jardim E uma coleção de veículos aí Pré-salvos Que você pode dirigir Ou seja, a sua vida de crime tá totalmente paga E disponível pra você aproveitar da melhor forma possível com esse mod As vezes os criadores de mod estão dispostos aí E responder umas perguntas muito difíceis né mano Que muitos de nós simplesmente não conseguiriam responder Como por exemplo Como que seria se a gente substituísse as balas dos tiros por carros Vixe mano O negócio é sinistro né Enfim Graças ao mod aí canhão de veículos A gente pode fazer com que isso seja possível Pois é hein galera Esse é provavelmente um dos mods mais diretos nessa lista E usa um simples F11 pra ser ativado Uma vez que ele é ativado Qualquer arma que você atirar Ao invés de sair bala Vai sair um fluxo de veículo voando pelo mapa Causando muito mais dano do que o normal Agora imagina só Se no caso mano A gente decide pescar um cara a quilômetros de distância Caras vai ser muito engraçado do nada O cara vê uma van vindo aí na sua direção A uns 500km por hora velho É muito sinistro Por último e não menos importante Lógico né Esse é um tipo de mod perfeito Pra quem gosta de desafio Na hora de jogar GTA Claro Ao mesmo tempo aí né Tornando isso muito mais gratificante Afinal de contas O modo de controle complexo Ele revisa completamente A jogabilidade de GTA V E aqui você tem avatares aleatórios Que são gerados aí por procedimentos Que tem a habilidade de se teletransportar Junto com outras 3 habilidades né Randomizadas Que variam entre as corridas do jogo Além é claro da possibilidade né De se teletransportar em locais aleatórios Em todo o mapa Com o objetivo de ficar em zonas pré-determinadas Por exemplo aí pelo menos uns 4 segundos tá Mas isso não é fácil Porque vários inimigos também vão aparecer E estão totalmente focados em te matar Esse mod é estritamente feito Pro single player tá galera E não é compatível com GTA Online Bom eu sinceramente Não sei se eu escolho mod de gráfico realista Ou se eu saio deixando os pedestres Tudo louco descontrolado Causando a terceira guerra mundial Enfim galera top 10 de hoje Ele vai ficando por aqui E aí mano Você já sabe qual que é o mod Que você vai experimentar hoje Já deixa aí no comentário Qual desses 10 foi o mais hilário pra você E claro né Se gostou do vídeo Não esquece do like aqui embaixo hein E se quiser ficar sempre antenado Sobre as novidades dos games É só se inscrever e ativar o sininho Assim você sempre vai ser notificado Sobre os vídeos novos Que eu trouxer por aqui Um grande abraço a todos vocês Tudo de bom sempre E até o próximo vídeo galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.